No vídeo de hoje eu vou te mostrar como eu fiz esses copos brownies de choco mousse que tem recheios cremosos, brownie muito econômico e é ótimo em vendas. Então se você já gostou dessa ideia de vídeo, já deixa seu like aqui nesse vídeo, já se inscreva no canal e manda esse vídeo pra alguém que vai gostar. Eu vou começar fazendo meu mousse de chocolate, lembrando que a receita de tudo que eu tô utilizando nesse vídeo vai estar na descrição. Receita do meu brownie, a receita detalhada do mousse de chocolate, do meu brigadeiro cremoso. Então aí no vídeo só deu pra eu poder gravar pra vocês fazendo mousse, que nada mais é do que o meu brigadeiro tradicional batido com chantilly bem gelado. Pra bater o chantilly com o meu brigadeiro eu começo com a velocidade mínima da batedeira pra não fazer bagunça e vou aumentando aos pouquinhos. A gente tem que ficar de olho no ponto porque também não pode bater demais. Só batir na batedeira até ficar um recheio bem homogêneo pro brigadeiro se entremiar muito bem no meu chantilly. O chantilly vai servir pra dar uma leveza no nosso doce porque ele já vai brigadeiro no meio. E agora eu vou mostrar aí pra vocês o ponto do meu brigadeiro que fica bem gostoso. A receita dele tá aqui na descrição desse vídeo. E o meu brownie que é super econômico, ele não vai chocolate em barra, não vai manteiga. E aí se vocês quiserem testar, a receita tá aqui na descrição. Os copos que eu vou utilizar são aqueles copinhos bolha, o meu tem 250ml. Ele é bem bonitinho, chama bastante a atenção dos clientes. Esse é o G677 da Galvanotec. E a tampinha que eu tô usando é essa daí, mas também tem daquelas tampas que são mais redondinhas. Aí vai do gosto de cada pessoa e ele fica assim. Coloquei o meu brigadeiro dentro de um saco de confeitar pra ajudar a colocar o recheio dentro do copinho pra não fazer tanta bagunça. Fiz um corte bem pequeno pra ser o furinho que vai sair o recheio pra ficar só uma camadinha mais sutil de brigadeiro. Eu vou fazendo isso em todos os meus copos pra só depois vir colocando os pedaços de brownie. Se você quiser fazer pra vender, você precisa ter uma balança pra saber exatamente o quanto de cada coisa você vai tá gastando. Aí sim você conseguir fazer os seus cálculos de custo e cobrar um valor justo que você não leve prejuízo. A quantidade de brownie que eu coloco é totalmente aleatória, em média de 3 a 4 pedaços de brownie. Como eu tinha cortado meus pedaços meio grandes, eu parti eles no meio e coloquei um tanto que eu achei que dava certo. Mas se você gostar demais, pode colocar mais. Se você quiser menos, pode colocar menos. Em seguida, aí por cima do brownie, eu vou colocar o mousse de chocolate que eu mostrei pra vocês mais cedo. Essa mousse tá bem cremosa, bem molinha agora, mas depois que vai pra geladeira, ela vai pegar uma consistência bem melhor. Esse doce precisa ficar na geladeira por conta do chantilly, por conta do brownie. E a validade desse doce sem morangos no recheio é de até 5 dias na geladeira. Se você querer colocar morangos aí no recheio pra ficar mais bonito, chamar mais atenção dos clientes, você precisa vender praticamente no dia. Porque como seria no recheio, os morangos vão estar cortados, eles soltam muita água e perdem com mais facilidade. E a validade dele reduz bastante, porque aí são 2 dias no máximo na geladeira, porque ele vai soltar bastante água. Depois de colocar o meu mousse de chocolate, eu volto com o meu brigadeiro concentrado e faço esse efeito pra ficar bem bonitinho. Eu até tava pensando em finalizar o meu copo por aí, mas eu achei que tava pouco recheio, achei que tava faltando alguma coisa. Foi aí então que eu decidi depois passar mais uma camada do meu mousse de chocolate, peguei outro saco de confeitar e um bico pra ficar bem bonito. Se você quer fazer os copos da felicidade, você pode finalizar do jeitinho que você quiser, do jeitinho que eu mostrei aí agora, você pode deixar do jeito que tá. É totalmente opcional. O copo da felicidade tem essa vantagem, você pode usar a sua imaginação e fazer do sabor que você quiser. Um leitininho, pedaços de chocolate, mousse, bolo esfarelado, do jeitinho que você achar melhor. Eu aí tô mostrando a inspiração do copo brownie bem chocolatudo. Essa daí é uma opção que vende bastante. Se vocês fizerem, me manda lá no Instagram. Agora eu peguei um bico de roseta e vim fazendo esse efeito. Só pra finalizar e deixar esse copo ainda mais bonito do que ele já tava. Eu não coloquei morangos no meio do meu copo, eu vou colocar um moranguinho aí na parte de cima pra dar uma cor pra esse chocolate, porque chocolate combina demais com morango. O doce do chocolate, do brigadeiro, combina com o azedinho do morango, então fica aí uma dica de combinação pra vocês fazerem. Coloquei também granuladinhos da Melkin, eu coloquei os dois de branco e de chocolate ao leite. Esse granulado é perfeito pra você usar nos seus doces, porque a qualidade dele é impecável, tem gosto de chocolate em barra. Você tá comendo aquele chocolate em barra bem gostoso, é o sabor desse granulado. Cortei meus brownies mais certinhos possíveis, coloquei lá em cima também. Pra ficar aí juntinho com o nosso moranguinho, escolhi uns morangos bem vermelhinhos. E é só posicionar do jeitinho que vocês quiserem. Coloquei só um morango, mas vocês podem colocar chocolate, brigadeiro enrolado, leite ninho. E assim ficou o resultado, esses copos lindíssimos que você vai vender igual água. Tudo que você precisa saber sobre esse doce tá aqui na descrição desse vídeo. Espero demais que vocês tenham gostado, espero muito que vocês façam em casa e consigam vender demais. Esse é um doce que vende fácil igual bolo no pote, porque todo mundo gosta de brownie. Principalmente se for um brownie bem gostoso, com recheios deliciosos. E estiver com uma boa apresentação. Você também pode investir em fotos de boa qualidade pra chamar ainda mais a atenção dos seus clientes. E assim triplicar as suas vendas. Se gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like nesse vídeo. Landa esse vídeo pra quem tá precisando de uma renda extra e quer vender alguma coisa. Um beijo e até o próximo vídeo.